E aí, galerinha, beleza? Bem, desde o final de 2016, a Soji está afastada do EXID, e desde então não se tem ouvido muitas notícias sobre ela. Muitos sabem que ela ficou doente e por isso teve que pausar as atividades junto ao grupo, e por isso o grupo tem se apresentado somente com as outras quatro integrantes. Mas tem muita gente que não sabe ou ainda tem dúvidas sobre qual foi realmente essa doença que fez com que ela entrasse nesse hiato. E nesse vídeo eu vou tentar explicar um pouco melhor essa história pra vocês. Então, sem mais delongas, bora começar. Em dezembro de 2016, a Banana Culture fez um anúncio oficial relatando que a Soji, após alguns exames médicos, foi diagnosticada com hipertiroidismo, e ela já estava sofrendo com febre e protusão dos olhos, entre outros sintomas, e que decidiram então priorizar a saúde dela, e devido a isso ela daria uma pausa nas atividades do grupo para que pudesse focar em seu tratamento. O hipertiroidismo é uma doença causada pelo excesso de produção de hormônios pela tireoide. Entre seus principais sintomas estão febre, perda de peso contínua, fadiga extrema, tremedeira, protusão dos olhos, e até mesmo infertilidade, no caso de algumas mulheres. Essa doença tem tratamento, e com o correto tratamento, a pessoa pode ter uma vida saudável normalmente, porém, caso o problema não seja tratado, essa doença pode até causar alguns problemas no coração e nos ossos. Bem, mediante todos esses sintomas, é bem compreensível ela ter se afastado do grupo para poder cuidar da sua saúde, não é mesmo? Porque realmente não é algo nada simples. Algumas vezes depois, em abril de 2017, o EXID fez um comeback com a música Night Rather Than Day, já sem a presença da SOD. Em novembro de 2017, o grupo fez outro comeback com a música DDD, e a SOD participou desse single e gravou suas partes, e ela gravou uma música solo chamada Dreamer, para o álbum Full Moon, que era o álbum que estava sendo lançado juntamente com o single. Porém, ela não pôde participar da gravação do MV, das apresentações, ou promover o álbum e a música junto com o grupo. E apesar de ela ter participado apenas da gravação das músicas, isso foi já bastante gratificante para os fãs, já que isso poderia significar uma boa melhora no quadro de saúde dela. Porém, em janeiro de 2018, ela passou por uma cirurgia de descompressão orbital, que foi necessária devido ao problema de protusão ocular que ela estava sofrendo. O protusão ocular, caso você não saiba, é um problema no qual os olhos, como eu posso dizer, meio que saltam para fora da cara. É, é meio bizarro mesmo. E ela teve que fazer essa cirurgia para poder corrigir esse problema. A cirurgia correu bem, e desde então ela está em recuperação. Mais recentemente, em abril de 2018, o EXID fez mais um comeback com a música Lady, ainda sem a Soji, o que dá a entender que ela ainda não está 100% e que continua se recuperando dos processos difíceis que ela tem passado nesse ano. O que resta a nós, os Legons e todas as pessoas que curtem o EXID e a Soji, é torcer e desejar que ela se recupere totalmente e fique bem de saúde para que ela possa voltar a agraciar nossos ouvidos com sua voz incrível e seus agudos destruidores. E vale ressaltar também que, apesar das dificuldades que ela passou durante esse último ano, ela volta e meia se manifestava agradecendo o carinho e os cuidados de todos os fãs e também das demais integrantes do grupo, sempre demonstrando gratidão e também empenho e vontade de voltar à Ativa, o que com certeza faz toda a diferença para todos aqueles que amam ela e o grupo também. Se gostou do vídeo, deixe um like aí que vai me deixar felizão e também deixe sua opinião aí nos comentários. E se quiser acompanhar mais conteúdos desse tipo e ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Bem pessoal, acho que é isso. Nos vemos na próxima e até mais!